Olá, vamos conversar sobre comunicação. Um tema bastante debatido, bastante estudado, sempre difícil nas organizações, aliás, a maioria delas, se não a totalidade delas, sempre diz que a comunicação é um dos seus problemas internos. E por que será isso? A comunicação é um problema justamente agora, na época da informática, na época em que as redes sociais aproximam os distantes, mas dizem alguns que afastam os próximos. Talvez seja por isso. A comunicação interpessoal está difícil. A comunicação interpessoal nas famílias, com os amigos, também é difícil. Quem dirá nas comunicações? Como fazer para contornar este problema? Tanto ele é sério, que alguns acadêmicos na Universidade de Harvard estão estudando formas de contornar o problema. sugerem o diálogo, acumulam as formas de melhorar a comunicação dentro das organizações. Estimulam o diálogo, treinam o diálogo, estudam o diálogo, sugerem o diálogo para as organizações, para as pessoas dentro das organizações. O diálogo é uma conversa, é uma conversa que tem um centro, mas não tem lados. É uma maneira específica de falar, pela qual as pessoas aprendem não só a falar, mas principalmente a ouvir. E não apenas as palavras uns dos outros, mas todas as facetas do seu comportamento. Ouvir com todos os sentidos, dentro do contexto em que a conversa se desenvolve. Porque daí, padrões de pensamento podem levar a relacionamentos autênticos. E por que o diálogo é difícil? Por que a comunicação é difícil? Porque as pessoas, hoje em dia, têm dificuldade de ouvir. Este é o problema. Ouvir. Ouvir é a grande dificuldade. As pessoas não querem ouvir. As pessoas estão muito ocupadas para ouvir. Estão muito preocupadas com a sua própria vida para ouvir o que os outros podem lhe dizer. Vamos ver alguns vícios daqueles que não querem ouvir, não querem escutar, só querem falar. Fingem ouvir. Perguntam por educação. Quando você fala, eles já dizem que tinham pensado nisso antes. Aqueles que estão esperando você terminar de falar para reagir àqueles seus argumentos. Aqueles que só falam. Falam, falam e pronto. Vamos ver algumas características destas pessoas. Aqueles que fingem ouvir. Parecem ouvir, mas na verdade estão longe. Não estão prestando atenção naquilo que está sendo falado. Quando você para, eles retornam no ponto em que eles paramam, na verdade. Não há conexão entre o que você diz e o que eles dizem. São autorreferentes. Estão sempre se referindo a si mesmos. E a conversa com estas pessoas se transforma num verdadeiro diálogo de surdos. Vamos ver os seguintes. Aqueles que perguntam por educação. De tempos em tempos, acham que devem perguntar alguma coisa. Interrompem a sua conversa apenas para demonstrar que estão interessados. Mas quando você vai responder alguma coisa, eles sempre enveredam pelo único assunto que lhes interessa. Que é eles mesmos. Aqueles que já haviam pensado nisso. São pessoas que não estão ouvindo você falar. Porque sempre sabem mais do que você. Já pensaram, experimentaram tudo o que você falar. Nada é novidade para eles. Aqueles que ouvem para reagir. Estão sempre esperando e buscando argumentos para demolir os seus. Gostam sempre de ganhar. Qualquer conversa é um jogo. E eles têm que sair vitoriosos. E você tem que sair a derrota. A única verdade é a deles. Não aprendem nada. Porque acreditam que ninguém está à altura para lhes ensinar nada. Aqueles que falam e pronto. Emendam. Um assunto no outro. Falam, falam. Não param nem para respirar. Não escutam. Nem são escutados, na verdade. São compulsivos. Falam, falam, falam. São chatos, na verdade. São egocêntricos. E o diálogo com eles é difícil. E eles são, na verdade, solitários no meio da multidão. Não se comunicam. Comunicação é um problema. Nós voltaremos a esse tema.